Diariamente nesta cozinha, a produção de bolos, biscoitos e bombons ajuda a transformar a vida de 24 pessoas. Mais de 20 milhões de brasileiras têm algum tipo de distúrbio mental. É algo que pode acontecer a qualquer um, mas que ainda cria obstáculos no mercado de trabalho. Vítimas frequentes do preconceito e da falta de informação, essas pessoas recebem uma nova chance através de projetos de terapia alternativa, como a cooperativa Praia Vermelha no Instituto Felipe Pinel. Criado há 12 anos, o projeto tem parceria com a Coop da UFRJ, que auxilia na capacitação dos pacientes. Eles participam de todas as etapas, desde a compra de matéria-prima até a venda aos clientes. Esse projeto tem assim como objetivo principal gerar autonomia, aumentar a autoestima, criar uma transformação no papel social dessas pessoas. Os participantes apontam importantes transformações em suas vidas, como o maior comprometimento com o tratamento e o reconhecimento pelo seu trabalho. Mudou tudo na minha vida. Meu convívio com as pessoas, sabe? Eu era um pouco tímida assim no assomamento, sabe? Na cooperativa há 5 anos, Lilian Tereza Maciel participa de várias etapas da produção. Para ela, o projeto mudou sua vida. Eu pude ter os amigos aqui, né? Falar com eles e ao mesmo tempo também conhecer outras pessoas fora daqui, entendeu? Ter um relacionamento com outras pessoas pra me aproximar mais pra vender, relacionar, entendeu? A qualidade dos produtos chamou a atenção e os cooperados já tem uma grande clientela fixa. O dinheiro das vendas é dividido em duas partes. Uma é transformada em capital de giro para compra de equipamentos e matérias-primas e a outra vai para o bolso dos pacientes. Simbolicamente, tem uma importância muito grande essa retirada pra eles, né? Mas, na verdade, a gente não consegue que eles ganhem o salário mínimo ainda. Então, é uma retirada muito pequena. Ela não é distribuída igualmente entre todos, é de acordo com a produção de cada um. Como eu tenho um plano no telefone, então eu tenho que pagar a conta e o resto eu vou comprando algumas coisas, entendeu? Ou compro alguma coisa pra minha filha, ou ajudo a minha mãe. A venda dos produtos é uma importante fonte de renda. Todos os dias eles saem pelo campus da Praia Vermelha e vendem também no próprio Instituto Felipe Pinel. Eu acho importante pros pacientes terem alguma ocupação, sabe? Algo com o qual eles possam despender o tempo. Porque um dos problemas dos internatos, do hospital psiquiátrico, é exatamente esse tempo em excesso. Que eles precisam gastar alguma coisa pra eles reintegrar, sabe? O principal é essa questão de ampliar a rede de comunicação deles e, com isso, melhorar a qualidade de vida. Lili, o que sobrou na sua cesta? Dois sacos de biscoito. Dois sacos de biscoito, se você quiser. Ah, grande, eu não confinei.